Eu tô apaixonado pelo seu olho puxado, mas senta do outro lado desse oceano E eu tô tipo Rivers como, procurando como aprender japonês pra falar pra aquela que eu amo Noshitara iresuka, tetsirate itadakimasu ka, yeah Não vou mais chorar, tô vendo que você nem vai ligar Noshitara iresuka, tetsirate itadakimasu ka, yeah Noshitara iresuka, tetsirate itadakimasu ka, yeah